Música A mãe apreciou a loura e acabou de matar Música Música Já se passa mais de 15 minutos A gente continua filmando a movimentação Da grande carregada Da candidata Priscila Louro E parece que não tem fim não, viu Parece que o trânsito fechou lá na frente E tem muito carro chegando ali atrás Música Música